Ana Belém, minha menina, pequena, delicada, angelical, bela, sorridente, meiga, perfeita e musical, Ana Belém, minha menina, pequena, delicada, angelical, bela, sorridente, meiga, perfeita e musical, te tocar, te cheirar, te ouvir, meus cinco sentidos pra te servir, tato, paladar, olfato, audição, enxeste o meu jardim de cor, linda flor, linda flor, és o meu mais vivo amor. Ana Belém, minha menina, pequena, delicada, angelical, bela, sorridente, meiga, perfeita e musical, para, 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 te tocar, te cheirar, te ouvir, meus cinco sentidos pra te servir, tato, paladar, olfato, audição, enxeste o meu jardim de cor, linda flor, linda flor, és o meu mais vivo amor. Amém.